Esse samba E esta porção pra se privatizar Convida a se envolver com amor E então se livrar da solidão Ter alguém e para alguém se dar Meu samba diz que tem sabedoria No viver dia após dia A porção que cada dia dá Ser quem você é Mesmo tendo pouco Sem querer ter feito louco Tudo que no mundo há Esse samba Esse samba te convida pra rever Um jeito triste de viver E esta porção pra sempre privatizar Convida a se envolver com amor E então se livrar da solidão Ter alguém e para alguém se dar Meu samba diz que tem sabedoria No viver dia após dia A porção que cada dia dá Ser quem você é Mesmo tendo pouco Sem querer ter feito louco Tudo que no mundo há Pois vida só faz sentido Se a gente amar e brincar Se a gente tiver amigos Tiver com quem compartilhar Vida é presente de Deus Presente pra se desfrutar Família, um bovinho, as flores O dia, a noite, o brilho do luar O riso, o abraço, o beijo E o divino desfecho Como o cor do sol A roda de samba, a alegria da festa E do futebol Ah, celebre a vida É o conselho que a natureza grita Já não vive o poeta E em seus versos já cantou E esta vida vale a pena ser vivida E eu também fico com a pureza Da resposta das crianças Pois a vida é bonita E é bonita A vida é bonita E é bonita A vida é bonita A vida é bonita Pois a vida só faz sentido Se a gente amar e brincar Se a gente tiver amigos Tiver com quem compartilhar Vida é presente de Deus Presente pra se desfrutar Família, um bovinho, as flores O dia, a noite, o brilho do luar O riso, o abraço, o beijo E o divino desfecho Como o cor do sol A roda de samba, a alegria da festa E do futebol A celebre a vida É o conselho que a natureza grita Já não vive o poeta Que em seus versos já cantou Que esta vida vale a pena ser vivida E eu também fico com a pureza Na resposta das crianças Pois a vida é bonita E é bonita A vida é bonita E é bonita A vida é bonita E é bonita Viver, 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 viver A vida é bonita Viver, 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 viver Viver, 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 viver Oh, 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 oh O que é isso?